Amém ou não amém? Amém! Eu nem vi que tinha banda aí, vocês me abandonaram, não é? Quem tá no teclado lá? Ô, Vitor, você sabe um dos privilégios que Deus deu pra gente que toca, não? Fazer sol durante a noite. Então faz aí. Cadê meu amigo pastor? Tava cantando, pastor... Como é que é o nome dele mesmo? Marcones, vem cá, queridão. Tava com saudade de ouvir ele. Aleluia. Esposa dele também, vem cá. Glória. Tem alguém aí? Aleluia. Que som é esse, hein, pastor Moisés? Hum... Adorador... Aleluia. É tudo que eu sou. Adorador... Assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Aleluia. Se eu subir ao céu Eu sei que lá estás Se eu me olhar No mais profundo mar Nunca poderei Me ausentar Me ausentar Do teu olhar Aleluia. Tu és o Deus Que me solta Tu és o Deus Que me vê Eu não tenho Não, não tenho Todas as respostas Não, não, não Mas de uma coisa eu sei Toda a minha vida Te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Nada pode calar Não existe entre nós Que contenham A voz de quem Adorar, Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sei Adorar é o que sei Nada pode calar Nada pode calar Um adorador Cadê o adorador? Cadê o adorador? Cadê o adorador? Não existe entre nós Que contenham A voz Que contenham Que contenham Que contenham A voz Que contenham Adorar é o que sei Que contenham Que contenham E adorar é o que sei Vamos ouvir a igreja, viva Peraí do mar nunca poderei assentar no teu olhar tu és o Deus que me solta tu és o Deus que me vê mas é que eu não tenho não tenho todas as respostas mas de uma coisa eu sei churava que a boca é manado adorarei 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 nada pode calar um adorador não existe sempre foi que contenha a voz que vem adorarei adorar é o que sei adorar é o que sou nada pode calar nada pode calar um adorador adorarei disenvio que contenha a voz Deus te adora Aleluia Deus te adora Senhor Deus te adora Aleluia 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 Tem alguém aí? A voz de quem? A voz de quem? Papai diz pra mim aqui agora, Cleiton Eu quero ouvir A voz de quem? Aleluia Aleluia De quem nasceu pra adorar Aleluia Trinta segundos Deixa papai ouvir a voz de quem nasceu pra adorar Aleluia 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 Música Sobe! Música Santo é o Senhor Deus! Música Amém! Ele é sangue! Aleluia! 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 Obrigado.